Aí você vai com um cruzeiro na China e existe esse cruzeiro. Então eu fiz três voltas ao mundo e mais um pouquinho desses cruzeiros. Fui criando essa casca, essa gordura, entendendo melhor do que era o meu negócio, como é que fazia, como é que seriam as culturas, como é trabalhar com pessoas na Itália, na França, na Espanha, na Europa em si e também na América do Sul. Tem uma diferença muito grande. Sim, sim. Outro público. Uma bagagem muito diferente. O que você faz aqui na América do Sul é completamente diferente do que você faz na Europa. Imagina na China, no Japão, que eles estão abrindo a porta. Tem humor que é permitido aqui, bem-vindo, e tem humor que lá nem é bem-vindo e nem tem graça. Exato, tem, tem. Aqui a galera gosta de... Você já vê pela cultura sul-americana. Aqui tem samba, aqui tem, meu, a galera dançando bachata. Você vai para a Argentina pegando reggaeton e essas coisas. Então ele tem uma cultura latina que é muito forte, com dança, com... A gente se toca. Tem um swing, né? A gente se toca, a gente se cumprimenta, abraça, encosta. E aí